O que faz com que essas regiões, elas sejam situações mais preocupantes, né? Se vocês terão uma atenção especial nessas localidades, a gente sabe que, por exemplo, Baixada Santista também, interior de São Paulo, então, só para dar uma breve explicação do porquê o foco nessas regiões e quais são os municípios. Só para complementar o quanto as ações de conscientização da população, a gente viu que a gente teve o último dia D, com o foco da dengue, o quanto isso também ajuda para evitar que mais casos se proliferem daqui para frente? 80% dos casos, eles estão nas residências, então essas ações de mobilização, elas são extremamente importantes porque você consegue eliminar o foco na sua casa, quando você está acordando, naquele momento que você está tomando café e, de repente, vem um mosquito e acaba transmitindo a doença. Os municípios estão colocados aí, que já decretaram estado de emergência e esses municípios, eles estão preparados para atender a sua população, muito provavelmente com tendas de hidratação. Viu, gente, o que a Priscila está explicando é o seguinte, primeiro que já existem alguns municípios aqui do estado de São Paulo que os seus prefeitos decretaram estado de emergência, porque a situação já estava grave nessas localidades especificamente. Agora o estado como um todo é colocado na mesma situação de emergência e esse número que ela trouxe é tão importante, 80% dos focos da dengue estão dentro das casas. Esse é o resultado do trabalho dos agentes de combate nas ruas. Significa o seguinte, que de cada 10 mosquitos que estão picando a gente, levando dengue para a gente, para a nossa família, 8 estão nascendo dentro dos nossos quintais, no vaso de planta que a gente esquece a água, dentro da caixa d'água destampada. Não está naquele lote baldio, não está naquela água que impulsou em cima de uma parada de ônibus, não está nesses locais, entende, gente? Então realmente tem que trazer a responsabilidade para a população, porque a descoberta dos agentes da vigilância sanitária é essa, 8 de cada 10 mosquitinhos chatos que picam a gente, dão coceira e ainda dão dengue, estão nascendo dentro das nossas casas. Sabe, uma outra ação até para poder combater essa situação, combater a proliferação do mosquito dentro das residências, vem uma iniciativa aqui por parte da Prefeitura de São Paulo que começou a utilizar drones para detectar e eliminar focos do mosquito de dengue com o disparo de um veneno pelo drone. É a imagem que você está vendo no canto esquerdo da tela, enquanto nós continuamos do lado direito acompanhando essa coletiva ao vivo que decreta estado de emergência no estado de São Paulo. Temos uma equipe lá, a Fernandinha Trigueiro acompanha todas as informações e em instantes também ela volta com o resumo do que as autoridades estão dizendo. Mas enche a tela rapidamente com a imagem que a gente tem à esquerda para o pessoal de casa ver. Olha o tamanho dos drones, gente. Essa é uma nova tecnologia que está sendo utilizada para nos ajudar. É o drone que sobe, voa e ali de cima, quando detecta um foco de dengue, consegue disparar o larvicida, o veneno dali de cima. O prefeito Ricardo Nunes deu uso aos novos drones e esses cinco equipamentos estavam em teste desde fevereiro, numa tecnologia que vai ser fundamental para o atendimento em locais onde os agentes de saúde têm muita dificuldade para acessar. Por exemplo, o telhado de um prédio muito antigo que talvez não tenha acesso à laje, não tenha acesso ao mezanino, aí o drone sobe e vê se tem água parada ali. Esses drones vão se somar a outros 26 que já estão sendo utilizados. Bom, neste momento em São Paulo, são 131 municípios com 311 casos de dengue a cada 100 mil habitantes. A marca dos 300 era a que a gente não queria atingir, porque se fosse atingida como foi, faria o Estado de São Paulo entrar em situação de emergência. A coletiva continua ao vivo no canto direito da tela e a gente vai continuar ouvindo, inclusive nossos colegas da imprensa que estão lá levando perguntas para a Secretaria de Saúde de São Paulo. Obrigada. Bom dia, Ria. Os drones, eles são uma ação do município de São Paulo. Nós não temos qualquer relação com essa atividade, a menos que eles consigam fazer todo o monitoramento aqui no município. Eu acho só importante a gente repassar que as estratégias do município já foram, inclusive, estratégias que estão sendo desenhadas com recurso que já foi passado dos 205 milhões do IGM. Então, é muito importante a gente também já ter essa sinalização. Então, cada município vai fazer a sua análise e vai olhar para o seu território. Alguns vão usar drones, outros não, mas, enfim, são ações muito do município focadas no seu território. O combate à dengue, portanto, é uma atividade que é feita em parceria, municípios, estados e governo federal. Algumas cidades de São Paulo, porque estão numa situação gravíssima, com o pessoal precisando de atendimento e não conseguindo, já haviam decretado o Estado de emergência, agora vem o Estado de São Paulo e decreta a mesma situação. Nesse momento, a nossa colega Fernanda Trigueiro pega a palavra para poder trazer uma pergunta para as autoridades. Vamos ouvi-la? Estão sendo usados no Estado, nós emprestamos o costal. Então, a nebulização costal é feita através de um empréstimo da Controlaria de Controle de Doenças, via vetores, na área de vetores daqui. E a nebulização pesada é feita em parceria, Estado e município. O que a gente está colocando no nosso plano de ação é uma necessidade de uma compra de mais. Precisa de aprovação do Ministério da Saúde também e nós estamos indo para essa negociação nesse exato momento. Oi, bom dia. Sou a Fernanda do SBT, a gente está ao vivo na transmissão para o Primeiro Impacto. E os especialistas já dizem que há uma superlotação do serviço de sistema público de saúde. Eu queria saber se com isso o Estado vai fazer algo especial em atendimento aos hospitais, às UBSs ou UPAs mesmo. Nós temos acompanhado a nossa rede de atenção, que é a rede de atenção terciária. As UPAs e UBSs, os municípios têm trabalhado, sim, para ampliar o atendimento. Nós temos notado um aumento, sim, nos casos regulados para o Estado. E até por isso, antecipando qualquer problema de demanda, de atendimento a essa demanda, nós estamos recomendando o decreto de emergência para que nós possamos ampliar o atendimento rapidamente quando necessário. Mas já temos, sim, esse mapeamento de quais são os hospitais que conseguem ampliar o atendimento. Isso já está detalhado no nosso plano de ação que vai para o Ministério. Obrigado.